Música Nós estamos na 158 Companhia de Polícia Militar A situação é o seguinte, os policiais militares daqui estavam lá no bairro Morumbi quando se depararam com duas pessoas, o menor e o maior de nome Paulo Henrique A situação é que esse Paulo Henrique, ele tem um mandado de prisão a ser cumprido ainda Mas uma coisa chama muita atenção da gente, porque o Paulo Henrique em conversa com os policiais militares falou que seria lá do Morro do Alemão, é isso mesmo Paulo? É isso mesmo irmão, gosto de matar é polícia, tá ligado? Mas você veio lá do Morro do Alemão? Lá do Morro do Alemão, tá ligado? Favela da Rocinha, Jacarezia, é tudo nosso O que você faz lá no Morro do Alemão? Mato polícia Você é matador? De polícia Só mata policial? E se me perturbar demais eu mato também Então, é o seguinte Paulo Henrique, a gente está conversando com você aqui de boa, só para mostrar a sua situação Está conversado irmão, é só para juízo e está tudo certo, é isso mesmo Mato polícia, se me perturbar demais eu mato também, é tudo pela ódio Não, nunca não meu irmão, está pela ódio Paulo Henrique, só mais essa pergunta então Você já deu 55 facadas, parece alguém? Não, 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 não Isso era só doidura mesmo de birita mesmo, tá ligado? De birita não tem qualidade de matar nenhuma moça E nem polícia, todo Morro do Alemão não, só é mineiro, uai, igual do queijo, uai, dá licença O Morro do Alemão não tem nada a ver não Paulo Henrique É só ler também, não está tudo certo, para Paulo Henrique, mas e esse mandado lá em Araxá? Nem sei disso, nem sei disso, não sei disso, está bom meu irmão Então você estava de boa lá, você nem estava sabendo desse mandado Está tranquilo, desculpa aí, está ligado, eu não mato polícia, não mato, não custo matar minha fome, é só Só brincadeira mesmo É, está ligado? Está certo, mas agora vai ter que cumprir isso daí, né Paulo? É claro, está bom irmão Mas é menino bom É, graças a Deus Beleza, Paulo Henrique Não mato nem minha fome, é brincadeira, mata a polícia, hein Sai fora, né Paulo Henrique? É, sai fora Acerto, ó, mais informações aqui, ó, soldado Luciano Soldado Luciano que participou dessa ocorrência Ô soldado, como é que foi a ocorrência? Vocês estavam em patrulhamento, quando avistou eles, é atitude suspeita? É, a gente já estava em patrulhamento pelo bairro Morumbi É, aí nós fomos acionados pelo 190 Que estava tendo um possível tráfico de droga Em um comércio na avenida Antônio Jorge Isaac É, o GEPAR ao realizar a abordagem, né Ficou constatado que o Paulo Henrique Tem esse mandado a ser cumprido na comarca de Araxá Estamos fazendo levantamento aí juntamente com a comarca lá Para localizar esse mandado E o menor também foi apreendido Com uma porção de maconha e dinheiro também Ok, soldado, obrigado pelas informações Bom, então está aí o Paulo Henrique aí, ó Paulo Henrique, de boa É, senhor, eu estou falando esse negócio de polícia, mas é brincadeira, viu É, tem que se redimir, né, Paulo Henrique? É que eu estou bêbido, agora estou, entendeu? Mas... Mas é matador? Jamais, matador só estou de mosca Ficou imagens de Rodrigo Fernandes e Rodrigo Silva Para o 190 Paranaíba Ficou imagens de Rodrigo Silva